A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo. O Brasil tem cerca de 18 milhões de pessoas consideradas obesas. Somando o total de indivíduos acima do peso, o montante chega a 70 milhões, o dobro de há três décadas. Nos estúdios do programa Saúde para Você, eu recebo o médico-nutrólogo Igor Vieira para falar sobre obesidade. É só um minutinho, voltamos já!